E hoje eu vou te ensinar uma pipoca de leite ninho muito gostosa, bora lá? Para a nossa receita vamos precisar de um pouco de óleo e milho. Daí você vai fazer a pipoca como de costume, você pode fazer no micro-ondas, na pipoqueira elétrica ou até mesmo assim na panela. Então depois que fizer toda a pipoca, coloque em uma travessa. Daí em uma panela, coloque aproximadamente uma xícara de açúcar e meia de água. Daí você vai ligar em fogo médio até derreter e misturar todo esse açúcar. Depois que ele ficar totalmente transparente, você vai colocar em fogo baixo, até ele dar o ponto ideal do caramelo. Você pode deixar o seu caramelo mais escuro ou mais claro. Eu sempre faço esse teste aqui na água. Coloque se ele se dissolver, se misturar, porque não está pronto. Ele tem que fazer um fiozinho. Então eu continuo mexendo aqui no fogo, fogo baixo. Agora eu vou testar mais uma vez, ó. Peguei um pouco aqui na colher e vou colocar lá. E você vai perceber que vai formar o fiozinho no fundo aí da tigela. Então é que já está pronto. Eu posso desligar ele nesse ponto, eu posso deixar ele escurecer um pouquinho, mas eu já desliguei. Agora eu coloquei toda a pipoca aqui e vou mexendo bem pra que o caramelo pegue bem na pipoca. Então ele vai fazer uma camada bem leve de caramelo. E também pode acontecer da pipoca ficar grudada uma na outra, mas não tem problema, é bem fácil de soltar. Então depois que a gente passar por toda a pipoca, eu vou colocar de volta aqui na travessa. E daí agora você vai colocar o leite em pó, né? Eu coloquei o leite ninho aqui. Vou colocar três colheres, mas duas colheres é o suficiente. É porque a gente gosta muito, então eu exagerei um pouquinho. Então coloca, mistura tudo e daí ele vai ficar com aquela camada de leite por cima. Essa pipoca ela fica muito crocante, extremamente crocante. É uma delícia. Essa não é a verdadeira pipoca gourmet, só que ela fica muito gostosa e muito parecida. Se você quiser aprender a fazer pipocas gourmet de vários sabores, eu vou deixar um link aqui embaixo com o curso completo de pipocas gourmet que vocês vão estar amando. E agora, pra que vocês tenham ideia de quão crocante fica, eu vou deixar vocês com o áudio original do vídeo. E agora eu vou comer umas aqui pra que vocês também escutem. Então eu dividi aqui pras crianças. Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!